Uuuuh, ambulância besta! Ai, gente, vocês estão com saudade da minha voz? Espero que sim, seus loucos! Eu sou a Maíra Medeiros, do Nunca Te Pedi Nada. Eu sou o Bertô. Da onde você é? Do Nunca Te Pedi Nada. E a gente tem aqui uma outra pessoa pra falar com vocês. A Rábia Nosferótica. Pra quem não me conhece, eu sou a Rúbia Nosferótica do canal Nosferótica. A Trevosa da Internet. A meia, 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 mentira, eu não sou meia, 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 não. Sou de Deus, tá, meninas? A blogueirinha trevosa que você respeita, entendesses? Ai, gente, eu não acredito. Não, sério, é o seguinte, Diva Depressão está em Nova Iorque. Lágrimas. Melhor que todo mundo aqui, né, gente? Lágrimas, por isso mesmo, lágrimas. Foi lá ver o show da Madonna, então esse episódio vai ser sem eles. Solitárias. Porém, todavia, entretanto, Dona Rúbia está aqui. E eu tô, assim, passadíssima, porque ela topou estar aqui. E esse episódio está sendo gravado na sexta-feira? Na sexta-feira 13. Exatamente. E vai dar meia-noite e meia daqui a pouco. É assim... Trevas. O nosso grau de comprometimento... Temático. Hoje foi pras trevas. Eu ia falar hoje foi pros céus, mas não foi pras trevas. Não, não, foi pras trevas mesmo. Tá vendo os morceguinhos aí na casa de vocês? Os corvos? Ai, eu tô... Vai estar tendo por aqui hoje. Lindas. Belíssimas. Ai, Brasil, ó, hoje a gente vai falar sobre sexta-feira 13, que é esse dia aqui que o Vos fala. Depois a gente vai correr muito pra ele sair na sexta-feira 13. Esse episódio tá, primeiro de tudo. Eu tô, Dardy, tô nos contos no último dia. Aí a gente chamou a Rúbia. Quem não conhece a Rúbia, gente, a gente gravou uma vez pro meu canal que ela me... Pro meu canal, ela me transformou em gótica. Exato. E pro canal dela, eu transformei ela em unicórnia. Um dos melhores vídeos dos nossos canais, posso garantir. Foi muito top. Quando alguém quer se surpreender comigo, eu falo assim, você já me viu gótica? Aí assim, eu começo várias conversas. Exatamente. Ou fala, você já viu que eu fiz cosplay da Kelly Osbourne? Ai, é verdade. Pode crer, muita gente falou que eu fiquei. Ficou igualzinha. É verdade. Choque, tá? E aí a Rúbia topou gravar nesse horário super bizarro. A gente falou, será que ela vai estar acordada? E o Bertô... Falei assim, eu não sei. Mentiroso. Você falou, ela vai estar no cemitério. Claro, ela vai estar no cemitério. Mas é zoeira, né, gente? Teve uma vez que eu saí num date com um boy e o boy morava em frente ao cemitério. Mandei a localização pra minha mãe. Minha mãe perguntou, o que você ficou fazendo a noite inteira no cemitério? Mãe! Mãe, não era bem lá. Eu não, não tô com isso, você não tô com isso, mãe. Você, você como pessoa gótica, recebe muitos comentários como esse, do tipo, cemitério? Com certeza, com certeza. Eu já tô acostumada, calejada, totalmente calejada. Eu gosto muito de cemitério, mas eu não vou à noite, porque eu tenho cagacinho. E vocês vão ver um outro lado meu aqui hoje. Porque eu ia te pedir pra pegar leve, amiga, porque eu tenho muito medo. Amiga, eu saio por aí cantando Marcelo Rossi, entendeu? Eu erguei as mãos da glória a Deus, entendeu? Eu tenho cagacinho também, tá? Ufa, então beleza. Então tamo juntas aqui no cagaço. Pode deixar, tá tudo bem. Você nasceu na sexta-feira 13 ou não? Eu não nasci numa sexta-feira 13. Eu faço aniversário no dia 13 de junho. Ok. E tem uma conexão muito forte com o número 13. Tem uma tatuagem do 13. Bela. Bem na boca, bem ó. Vou te mostrar aqui. Quando você fez essa tatuagem, Baira? Bem roqueira. Bem roqueira. E aí o que que aconteceu? Eu peguei, quando nasci no dia 13, e todo mundo falava que o número 13 dava azar. Porque nos Estados Unidos tem esse rolê. E aí eu quis adotar o 13 pra ser o contrário da minha vida. Certo. Então eu falava que o número 13 me dava sorte. E aí eu criei essa conexão com o número 13. Mas o mais bizarro é que eu fiz 13 anos numa sexta-feira 13. Ai, que legal. E aí nesse dia... Não, e foi um dia pra mim... Trevas esse dia, hein? Amor, mas é muito sério. Não, não foi trevas, mas foi um bagulho muito sério. Porque tipo assim, nesse dia me veio um negócio na cabeça. Eu falei assim, não. Hoje a minha vida vai mudar. Mas mudou, gente. Para de rir de mim. Quando eu era criança, eu falava assim... Eu gostava que me chamassem de bruxa. Tipo assim, eu era toda mística. Ai, amiga, você era muito trevosa. Eu era trevosíssima. Aliás, o meu apelido na família era Vandinha, da família Adas. Porque eu não sorria. Mano, era uma loucura. Eu vou te dar um vestido de Vandinha. Ai, eu amo. Eu sempre gostei, não foi, amor? Vou te dar. Vai ter mimos hoje, meninas. E aí, quando eu fiz 13 anos na sexta-feira 13, eu encanei. Que ia ser a minha transformação para o mundo. E realmente meio que foi, sei lá. É tipo a Sabrina no aniversário de 16 anos dela, que ela tem que virar bruxa. Foi mais ou menos isso. Eu tinha que virar a Maíra de hoje. Aí eu virei. Entendi. Transformada. Transformadíssima. Com licença, amores. Então, tá bom. Outra coisa que falam sobre a sexta-feira 13 dentro da numerologia, assim, é que o 13, em específico, como o 12, ele é considerado na numerologia como o número perfeito, né? No caso, por causa dos 12 meses no ano, os 12 apóstolos de Jesus, os 12 signos do zodíaco. Então, na numerologia, o 13, ele é considerado um número imperfeito, né? Um número que quebra todas as sintonias. Ele é fora do padrão. Ele é fora do padrão. Então, tem muita gente, por exemplo, no meio alternativo, no meio gótico, que meio que usa o 13 como, tipo, símbolo de vida, assim, mas não tem nada a ver. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É. Que é, tipo, achei interessante. Numerologia. A fonte. Wikipedia. A fonte. Fonte. Wikipedia. Eu que inventei. Eu fiz minha lição de casa, meninas. Ela chegou, gente, toda pautada, essa menina. Pautadíssima, em nome de Jesus, amém. Mas sabe o que eu fico pensando? Quem que determinou que iam ser, tipo, sei lá, 12 meses no ano? Sabe, eu fico... Eu sei que tem explicação pra isso. Tem essa leitura também. E também tem a leitura que, tipo, na pesquisa que a gente fez pra pauta, tem essa história do número que se repete em vários povos, em vários lugares, várias religiões e tal. Tipo, como? Não, aqui tá dizendo que na mitologia nórdica tem isso. Na grega. Na mitologia grega. Sim. Até na egípcia, tipo, tem várias, assim. Puta, eu não sei se tem na judaica, mas eu trabalhei num banco judeu e eles tinham uma assinância com o número 13. Não tinha o número 13 nos andares, né? Tipo, 12, 14. Ficava mó estranho. Sim. Na sequência, assim, sabe? Que eram divididos em duas colunas. Ai, é mó problemático esse negócio, porque o 13 é tão... É meu, é um número. É um número qualquer. Ah, um número qualquer. E aí, eu ficava muito... Quando eu tinha todo esse rolê com o número 13, que era o meu número da sorte, etc., eu tive a oportunidade de ir pra Disney, eu tinha 10 anos de idade. Ok. E aí, eu fui num avião, que era brasileiro, que era o avião da Trans Brasil, que nem existe mais, veja bem, e tal. Chegando lá, no hotel, não tinha o andar número 13. Não tinha o andar número 13. E todos os lugares que a gente ia, tipo, assim, em brinquedo, que tinham as filas, sabe? Toda vez era, tipo, 11, 12, 14. E eu queria... Tipo, nos Estados Unidos, tipo, não existe. Não aparece o número 13. Não aparece o número 13 em nada. Não aparece. Nos Estados Unidos, é assim. Porque tem essa... Eles levam a sério, né? Nossa. Tudo. Se você reparar, todos os lugares, não tem o 13º andar no elevador, não tem o 13º... Aí, na volta, a gente voltou com uma companhia aérea americana. Sim. E aí, não tinha a fileira número 13 no avião. Então, tipo assim, se você vai para os Estados Unidos e você olha para as coisas, você vai ver que não tem o número 13. E lá, ao mesmo tempo que a galera tem esse medo bizarro de número 13, toda a galera alternativa cultua o número 13 muito. Sim, sim. Porque toda sexta-feira 13 existem muitos... Muitos eventos, né? Muitos eventos e eu acho que quase 100% dos estúdios de tatuagem, eles fazem umas flash tatu que custam 13 dólares. Você faz qualquer tatuagem do número 13. Nossa. A Kat Von D, no Coiso Dela, às vezes, na sexta-feira 13, ela faz o pen que você tatua de graça o número 13. Se você for tatuar o número 13 do tamanho XYZ... Vai ser grátis. É grátis. Nossa. Da Kat Von D, gente. Imagina. Que sonho. Nossa. Eu ia falar, pelo amor de Deus, amiga. Vem aqui. Me tatua. Me tatua. Me tatua. Me tatuada. E o número 13, na gringa, também é o número de uma... Como fala? De uma gangue. Sim. Lá nos Estados Unidos, também... Que besta. Lá nos Estados Unidos, tem também uma gangue latina que usa o número 13 também o tempo todo. Então, é muito comum você ver pessoas com o número 13 tatuado na cara e você sabe que essa pessoa, ela é... É de uma gangue. E não é um número 13 pequititinho, não, mana. É tipo assim, um 13, tipo um olho e o 3, outro aqui. Nossa, puxadíssimo. É puxado. E eu acho que assim... Eu não sei vocês, mas eu acho que você tá interrompendo meio que a ordem natural das coisas, quando você ignora uma coisa que é... Que é normal, que é natural. Que é a próxima é depois do 12. Exatamente. É um depois do 12 e depois da quinta. Exatamente. E a sexta-feira, ela é considerada um dia de azar no geral por conta da mitologia, entre aspas, né, cristã, né? Porque Jesus Cristo morreu numa sexta-feira. Então, é por isso que eles falam... Porque sexta-feira é considerado um dia de azar no geral por causa do cristianismo, né? Gente, mas... Ai, mas a cerveja fala mais alto que a galera comemora quando chega. Pois é, amiga. Pois é. Pois é. Então, você não pode começar nada numa sexta-feira de uma forma geral. Não pode fazer nada numa sexta-feira de uma forma geral. Gente. Sexta-feira é 13, então, minha filha... Nem saia de casa. Não saia de casa. E mesmo em casa, tome cuidado. Gente, eu tô passada. Eu não sabia disso. Eu não sei nada de religião nunca. Porque eu não sou religiosa nem nada. Então, eu nunca sei se esse rolê do cristianismo. Então, você nunca levou meio que a sério esse lance, né? Eu não tenho. Eu nunca... Só no dia do seu aniversário. Porque é um dia especial. Exatamente. O número 13, pra mim, tem esse significado por causa do meu aniversário. Mas se eu não fizesse aniversário no dia 13... Seria o outro dia. Seria o outro dia que era o meu número da sorte, sabe? Seria o dia 14, por exemplo. Não tem nada a ver com o cristianismo, nem nada. E várias pessoas questionam, quando eu era mais nova, que eu acho que a religião era uma coisa muito mais pesada nas crianças e tal. Muitas crianças falavam assim, ai, sai pra lá, e não sei o quê, 13, que absurdo. Ai, que medo. Quando eu falava que era o meu número da sorte, sabe? No caderno de perguntas. Escrevia 13. É o primeiro indício de que você não seguia a corrente, amiga. É o primeiro indício que você é contra a cultura. Contra o sistema, olha só que delícia. Contra o mainstream, você é parte de uma subcultura. Deixa eu fazer uma pergunta. O lance de filmes da Sexta-feira 13, a indústria do cinema da Sexta-feira 13, vocês têm medo, assim como eu? Ah, tá. De filmes slasher, numa forma geral. Tipo, Halloween, Sexta-feira 13, Freddy Krueger, tipo essas coisas assim. Ah, eu acho que são filmes pra você se assustar, mas eu não teria medo de estar em casa de boa e aí chegar o Jason, ah, vem cá, vou te matar, menina. Não, 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 por mim, né? Mas você já viu alguns dos filmes? Já, já vi alguns, mas eu não tenho tanto cagaço, assim. Eu tenho medo. Eu tenho medo de outras coisas, tipo umas baratas, baratas. É um medo agora. Da barata, mana. Eu me cago de medo de barata, amiga. Eu tenho medo também, mas eu consigo me controlar. Agora o medo que eu tenho do Freddy Krueger... Se eu ver uma barata aqui, eu tô correndo, vou estar lá do outro lado da rua, lá. Mas, menina... O Freddy Krueger é um que me dá medo. O Freddy Krueger é um que, tipo, ou tem um mau medo de sonhar por causa do Freddy Krueger. Você não sonha. A primeira vez que eu vi o Sexta-feira 13, foi um rolê doido. Minha família tava alugando fita pela primeira vez na locadora de fitas do bairro. Então foi, tipo, um evento. Não foi nem do bairro, foi, tipo, assim, mano. Compramos um videocassete, meu tio e minha tia foram alugar fitas. E no meio de várias fitas, porque eles fizeram muito a farra, tipo, assim, mano, eles alugaram, tipo, umas sete fitas, assim. Não ia dar nem tempo de assistir tudo no final de semana. Eles alugaram ali no meio, a Sexta-feira 13, do Freddy Krueger. E eu bem quietinha, tipo assim, tinha acabado de assistir, sei lá, Super Xuxa contra o Baixo Astral. E aí eles queriam ver essa desgraça. E eu sou curiosa. E eles começaram a ver. E aí eu falando, caralho, quero assistir esse negócio. E minha mãe não deixava eu descer pra sala e não sei o quê. Porque é clássico, você não pode deixar a criança assistir filme de terror. Aí eu falei assim, eu vou ficar quietinha, eu juro. Aí eu peguei e sentei no sofá ao contrário, virada pro encosto do sofá. Tipo, de indiozinho assim, sabe? Quando você senta com as perninhas cruzadinhas pra costas do sofá. Aí, de repente, a minha tia falava assim, ui, que médico lindo. Aí eu fiquei curiosa. Aí quando eu olhei, era o Freddy Krueger de médico operando a pessoa com as garras dele. Nossa senhora. Esse foi o dia da minha derrota como ser humano. Porque eu nunca mais... Dormiu. Nunca mais. Eu criei um medo do Freddy Krueger a partir daquele dia que eu tenho até hoje. Ah, não, mas faz total sentido. Porque ele é tipo um... Ele é um demônio barra humano que invade sonhos. E tipo, a história dele é muito, muito macabra. É muito macabra. Tipo assim, ele é fruto de um estupro coletivo. De uma freira com um monte de cara no manicômio. Dá muito medo. E aí o bagulho pegou fogo. Sim. Na verdade, o bagulho pegou fogo. Aí depois ele matou não sei quem lá por acidente. E aí ele começou a matar as crianças tudo. Aí um monte de pai chegou lá. Botou fogo na casa dele. E aí depois que botaram fogo na casa dele. Ele começou a virar esse humano barra demônio dos sonhos. Que mata as pessoas dos sonhos. E depois. É, então, é muito tipo... Porque grande parte dessas histórias de serial killers, elas têm base em problemas psicológicos. Em passados e histórias abusivas. Tudo tem um background. Ninguém nasce um serial killer. Você assistiu todos os filmes ou você viu tipo o prédio à origem? Eu vejo mais ou menos. Eu vejo por cima porque eu sou muito preguiçosa com o filme, sendo honesta. Eu assisto Elite, gente. Então vocês podem perceber. Que Elite? É uma série do Netflix, tipo Rebeldes, só que com assassinatos. Nossa, gente. Mas que evolução. Rebeldes com assassinatos. E muito, muita, muita puta. Gente, eu não faço ideia do que você estava fazendo. Por isso que está o sucesso teenager. Dá uma tocharada. É, então. Nem sabia. É tipo assim, é um povo de 16 anos fazendo coisas que eu jamais... É tipo um skins renovado. É, mas eu não entendi. Só com assassinatos. Com assassinatos. Sempre esqueçam a parte do que matam pessoas. É, então. Mas voltando para os filmes. Para a sexta-feira, 13. É, para os filmes, serial killers, assassinos, de uma forma geral. Sempre tem um background abusivo, psicológico. Porque isso, nossa, eu amo essas coisas. Eu amo, gente. A louca lá. Eu amo. Nossa, você deixar o Discovery ID para mim, aí eu fico o dia inteiro assistindo. Miga, eu era viciadíssima em Discovery ID. Assim, se você não sabe, esse Discovery chama Investigation Discovery. Sim. E é o... Não você. Ah, tá. Desculpa, perdão. Você é as pessoas que estão ouvindo, sua louca. É, desculpa, perdão. É, escorre sangue da tela enquanto você assiste esse canal. É basicamente isso. E passa muita coisa sobre serial killers, sobre vários rolês, assim, de assassinato, crimes. Crimes que nunca foram resolvidos. E eu sou viciada nesse canal. Eu assisti tanto, 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 que eu acho que eu tive uma overdose disso e dei uma maneirada. Hoje em dia eu não assisto mais, mas também é porque eu não assisto mais TV quase, né? Mas me explica essa overdose. Você ficou, tipo, bitolada? O que que aconteceu? Eu só assisti esse canal. Não, tinha hora que a gente... Faz sentido. Como é uma programação, um canal de TV fechada, tinha hora que era sempre as mesmas coisas, sabe? Sim. Eu já tinha assistido tudo. Você repete as coisas, sabe? Normal, é, é normal. Eu já tinha assistido tudo. Fala, puta, já vi esse episódio. É verdade, é verdade, é verdade. Já vi, aí já... Exausta, já vi, tá? Eu já sei quem é, como é que ela morre. Chega, tô exausta já. E eles tentam, e aí teve uma hora que eu fiquei um pouco de saco cheio. Teve uma hora que eu acho que cansou a quantidade de maneiras que eles tentaram recontar crimes. Sim. Então, tipo assim, aí o primeiro era, tipo, o crime do momento do crime pra trás. Aí depois era a última hora antes do crime. Aí depois era, tipo, a pessoa morta contando o crime dela. Aí você acha meio brega. Não, então eu falava assim, gente, não é... tá mais legal. Aí tem uns, não sei se vocês já viram uns que é, tipo, tem um narrador, que aí ele entra no meio da história. Eu amo. Tem um tiozão, assim. Eu amo. E às vezes tem uma mina sexy, né? E ela não sabia o que tava por vir. Aí volta a narrativa. Aí eu falo assim, gente, isso é muito brega. É, tipo, como é que era o nome daquele cara, Cid Moreira? Exatamente. É nessa vibe, assim. Tipo, você decide, né? Era tipo um você decide, só que você sabia que não ia decidir nada. Porque a pessoa tava morta. E aí esse Investigation Discovery passou, assim, nessa fase da minha vida. Exausta. E é muito doido, porque eu não assisto filmes de terror, mas eu sou viciada em coisas de serial killer. Tipo, muito viciadona. É, mas é porque o filme de terror, ele é muito explícito, né? O serial killer, ele mostra toda a história por trás do que aconteceu, né? Ah, você sabia que grande parte do serial killer são de peixes? E eu sou viciada. Você é de peixes? Eu sou viciada. Amor, foi um grande erro. Passada. Sim. Eu vi que tem bastante de gêmeos, eu sou geminiana. E aí, como é que faz? Berto, você tá ferrado. E aí, o que você tem pra falar sobre isso? Nada. Qual que é o seu signo, Bertô? Escorpião. Ah, mas tem não, mas não. Eu acho que deve ser um dos menores. A gente achava que seria um dos maiores, né? É, não, é porque escorpião supostamente é a água do inferno, assim, mas na verdade... Não, é a água do inferno. É a água do inferno. Supostamente é o signo mais vingativo. Aí eu imaginei que seria o primeiro, né? Mas o escorpião não deve estar nem nos cinco primeiros. Não, na verdade, é, é. Mas é que eu acho que... Porque o escorpião, ele já é explosivo na hora, entendeu? Exatamente. Os piscianos e gêmeos, eles remoem, eles guardam a mágoa, assim. São criativos, são pessoas criativas. Você é do tipo que guarda mágoa? Então, eu não guardo mágoa, aquelas que guardam a cima. Não, eu não guardo mágoa, mas, assim, eu fico muito pensativa numa coisa que eu não posso mudar. Sim, eu também. Se alguém fez uma coisa comigo e essa coisa é irreversível e me fez mal, eu remoo aquilo por muito tempo. Agora, se aquela coisa, ela é irreversível, então, tipo... Se dá pra resolver. Se dá pra resolver e etc. Aquilo, pra mim, já tudo bem, não muda nada. Ah, aquele famoso, Deus abençoe a terapia, né, meninas? Façam terapia, se puder aí, porque é importantíssimo, senão você vai virar um serial killer, tá? Não queremos isso. Não queremos, pelo amor de Deus. FBI não pegue a gente, Polícia Federal, estamos tranquilos. Os tiras não cheguem. Não, 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 não vou passar endereço da minha casa, dão um jeito de não rastrear a nossa IP aí. Pelo amor de Deus. O que mais a gente sabe sobre a Celso Sexta-feira 13? Vamos falar do nome pra quem tem medo de Sexta-feira 13. Gente, é muito difícil esse nome, peraí. Ah, tem o nome da fobia? Tem, é. A fobia, né, no caso. Paras que vida catria... Quê? É uma trava-língua. Paras que vida... Paras que vida catriafobia. Deixa eu ler. Paras que vida catriafobia, isso mesmo. É tipo falar alemão. Caraca, paras que vida catriafobia. Gente, gente... É tipo falar alemão, é tipo falar as igrejas do Skyter, entendeu? É uns negócios assim. Gente... Ai, passada. Você tem fobias? Eu não, eu gosto da Sexta-feira 13, porque pra mim ela traz esse negócio de tipo... Ah, a nostalgia. A nostalgia de que tipo, ah, eu gosto daquilo que ninguém gosta. Tá tudo bem, amiga. É um dia diferente, né? Às vezes eu me empolgo às vezes. É um dia diferente. Entre aspas, né? As pessoas, elas ficam meio supersticiosas na Sexta-feira 13. Vocês têm superstição, tipo assim, normalmente, no dia a dia? Tenho. O que você faz sobre isso? Cara, não gosto de deixar minha bolsa no chão, porque isso é falta de dinheiro. Eu estou precisando de dinheiro, manda jobs. Então, é uma coisa que eu foco muito. Agora, por exemplo, aqueles do chinelo virado, senão a mãe morre. Do gato preto, que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, gente. Tem muito gato preto deixado pra sacrificar por causa dessas superstições ridículas, assim. Porque gato preto, porque o pelo dele, como ele é preto, ele lembra as trevas. E o olho dele... Não tem nada a ver, gente. Absolutamente nada a ver. Zero sentido. Então, adotem gatos pretinhos, tá? Porque, às vezes, eles são deixados pra sacrificar. Fica aí a dica, tá, meninas? Ou a galera até leva pra fazer coisas erradas com eles, né? Sim, sim, sim. É um dia que a gente tem que sempre lembrar as pessoas que, sei lá, gente, se vocês tiverem a oportunidade de acolher um gato preto numa Sexta-feira 13 na casa de vocês, façam isso. Porque tem gente muito mal intencionada com os animais que se cruza com um gato preto tipo judia, enfim, por superstições bizarras e horríveis. E a gente também, essa questão, a gente não pode focar numa religião específica, porque não é uma religião específica. São várias coisas, são vários conjuntos de coisas que fazem as pessoas fazerem coisas cruéis com os gatinhos pretos. Então, protejam seus gatinhos pretos, tá? A gente realmente, eu adoraria que vocês protejem os gatinhos pretos, pois amo. Espelho quebrado, o que vocês acham sobre o espelho quebrado? Você tem superstição? Do sete anos de azar? É. Não, não. E olhar no espelho quebrado. Mas, tipo, a primeira vez que eu lembro, caralho, eu quebrou o espelho, eu falei assim, fodeu. Eu fiz as contas. Caralho, eu tinha sete anos, falei, cara, daqui X, eu também fiz. Aí eu falei, não. Eu tinha sete anos. Ah, minha primeira vez. A primeira vez. Eu tinha sete anos. Gente, só que quando eu tiver 14 anos, eu voltou ao normal. Exatamente. E eu ficava contando. Ah, tem nada a ver isso aí. Tem nada a ver, porque eu acho que sorte e azar é muito subjetivo, assim. Tipo, não tem, ai, um dia eu estou com sorte, outro dia eu estou com azar. Hoje, por exemplo, foi um dia bem cocô pra mim, mas aí recompensou porque eu estou aqui gravando podcast aqui no Filhos da Grávida, né? Saudades Edu, saudades Fih. Nem estavam aqui pra prestigiar. Você vê quem gosta mesmo, né? Querida. O Shade. Eu não estava nos da semana passada. O Shade, meninas. O Shade, que é mais de superstição, se você não tem nenhuma. Você, sei lá, de repente, quando você vai entrar no avião, você faz alguma coisa diferente. Ah, eu entro com o pé direito. Eu também entro com o pé direito. Eu tenho medo. A viagem é legal. Ah, é uma boa também. Mas é mais, né? Eu estou ligado que é uma besteira, que não vai mudar nada, mas mesmo assim... Eu também. Ah, não. Pra garantir, né? Pra garantir, né? Pra garantir, né? Vai que... Tem aquela do guarda-chuva dentro da casa também, que se você deixar o guarda-chuva aberto dentro da casa, a casa vai pegar fogo. Mano, nessa... Não é, mas é uma sorte, né? Não. Esse aí eu não tenho, não. Eu não sabia que pegava fogo. Não, falaram pra mim. Eu não sei se é verdade. Não, não tá garantido. Meu, a minha mãe e a minha avó uma vez me deram um guarda-chuva e eu abri. Criança louca, queria abrir o guarda-chuva cor de rosa, todo cheio de babado da turma da Mônica, que tinha ganhado, querida. Nossa. Meu mimo, né? Minha avó quase, quase me arranca a cabeça. Nossa, velho. E a minha avó... Minha família é muito supersticiosa. Sim. O guarda-chuva dentro de casa não podia, chinelo virado também não podia e tal, mas um lance bem assim. Aí eu lembro uma vez, eu era, tipo, pré-adolescente, devia ter uns 10, 11 anos, eu briguei com a minha mãe, muito sério. E a gente morava... A gente já não morava mais na casa da minha avó, o Bertão sabe que história é essa. Minha mãe saía pra trabalhar e eu ficava sozinha, né? Depois que eu voltava da escola. Aí, mano, minha mãe chegou, tipo, eu tinha virado todos os sapatos. Patos pra cima, porque eu tava com muita raiva da minha mãe. Eu falei, ah, ela vai ver, olha só, mãe, o que que eu faço aqui, ó, ó. Louca. As coisas que a gente faz quando a gente é pra adolescente... Sim, não, e a minha mãe... Mas eu tenho uma pergunta, assim, por exemplo, quando você vai dormir, você dorme de... Com a cabeça virada pra porta ou olhando pra porta, assim, entendeu? Como você dorme? Eu durmo olhando pra porta. Olhando pra porta. Eu também, eu durmo olhando pra porta. Não, não. Porque a gente dorme junto. Não, eu sei, eu tô perguntando, mas é, tipo, tem gente que não... Não vê problema nisso. Não vê problema nisso, assim. Eu, até quando eu vou dormir, tipo, na casa de alguém, sabe? Num lugar que não é onde eu durmo normalmente. Se a pessoa tiver feito a cama de costas pra porta, eu, tipo, vou dormir de frente, assim. Entendi. Entendeu? É, eu também, eu gosto, eu gosto de dormir. E esse lance de frente pra porta e de costas é uma superstição? Ou é, tipo... Não, mas tem cara. Eu acho que é meio que uma crença popular, assim. Entendi. Respondam aí pra gente, vamos ver. Mas se não for, tem tudo pra ser, né? Porque, tipo, sabe? É, não, mas eu acho que é mais por questão de segurança, assim. Se alguém abrir a porta e querer te matar, pelo menos tá um pouco mais longe e tal. Exato. Eu achava que era uma questão de segurança, tipo, assim, eu acho que talvez a gente se sentisse melhor, mas talvez possa ser uma superstição. Ou até a intuição, né? É, ou a intuição. Tem um rolê muito doido que eu lembro que, quando eu era criança, que você tinha que cobrir o espelho que você dormia. Sim. Se você aparecesse... Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Isso é por um lençol. Eu sou bitolada com isso, porque, assim, com esse feng shui, e feng shui é um negócio muito doido. Você não pode dormir com o espelho pra frente da sua cama, porque senão você não descansa. Você não pode olhar pros espelhos enquanto você tá, tipo, no meio da noite, assim. É muito louco. Eu fico bem bitolada com esse negócio de espelho. A minha mãe é consultora de feng shui. E aí, os espelhos vão em lugares muito bizarros. Tipo assim, espelho atrás do fogão. Sim. Você tem que colocar um espelho atrás do fogão. Tipo, mano, o que eu vou fazer com essa porra de espelho aqui atrás do fogão, caralho? Mas é ali que ele fica. E aí, tem todos esses lances também, tipo, dos espelhos. E na época que a minha mãe virou consultora de feng shui, o quarto da minha mãe parecia muito um quarto de motel dos anos 80, porque tinha espelho na parede e no teto, assim, no apartamento onde a gente morava juntas. E aí, eu pensava assim, mas mãe... Por que no teto? Ai, mana, piras de uma... Os anos 80 e 90 foram muitos, assim, bizarros em questão de decoração e tal. Eu imagino. E minha mãe, tipo, eu não sei quem foi a pessoa que sugeriu isso pra ela, mas ela achou uma ótima ideia e forrou o quarto de espelhos. Com espelhos. Ah, legal. E aí, quando ela aprendeu o feng shui, foi só, tipo assim, caralho, e agora? Como é que a gente vai cobrir esse volto de espelho? Melhor, aí a gente não cobria. Ah, entendi. É, porque tem coisas que não precisa. Nossa, mas falando em quarto de motel, meu Deus do céu, tô pensando aqui. Quando você tá lá no quarto de motel, você olha pra cima, você tá lá fazendo as coisas, você olha pra cima e fala... Meu Deus, que coisa horrorosa. Por que que não tampa essa merda de espelho? Então, e você pensa... É muito feio! Então, a gente... E a galera, todo mundo falando de quarto de motel, eu nunca tinha entrado no motel. E eu morava na minha casa. E eu falava assim, caralho, sua casa é meio de um quarto de motel. Eu falava assim, gente, eu não sei como que é um motel. Porque, não, porque esses espelhos é pras pessoas falam assim, tá, beleza. Porque você olha pra cima, você vê a sua performance, né? E aí, mas no quarto da minha mãe, quando a galera, tipo, falava, tipo, meu, por que quarto da sua mãe é assim? Nossa, que não sei o que. As pessoas já imaginavam a minha mãe uma, sei lá, como chama aquela pessoa que transa muito? Uma ninfomaníaca. Sim. E etc. Sim. Mas não, era só um... Era só um... Foram só péssimas escolhas de decoração dos anos 90. Faz total sentido. E os anos 90 foram um ano muito... Foram um ano muito supersticiosos. Vocês lembram daqueles... Além da lenda, aqueles gnomos... Que ano você nasceu, Rubia? Você sabe do 94? Talvez não lembre. Eu acho que eu não me alembro. Você nunca viu esse gnome aqui? Ah, não. Eu já vi na decoração da casa dos outros já. Eu só? Na minha casa não tinha essas coisas, mas na casa dos outros tinha. Eles eram horríveis. Era feio demais. Mas a minha mãe era muito supersticiosa e falava... Tinha esses gnomos falando que eram os elementais da natureza pra proteger e tal. Ai, ai. Que fina, adorei. Na verdade, tem uma outra superstição que é, tipo, se você for fazer uma reunião em casa com os amigos, não servir refeições pra 13 pessoas. E se você estiver no mesmo lugar que 13... E se você estiver num total de 13 pessoas numa reunião, o primeiro que se levantar da mesa é o primeiro a morrer. Ai, gente. E que mania de querer falar qual é a ordem das pessoas que vai morrer, né? Eu aprendi com a parte oriental da família do Bertô que se tira uma foto de três pessoas... Não pode tirar foto de três pessoas, porque senão a pessoa do meio vai ser a primeira a morrer. Ai, que absurdo. Aí eu falo assim, mas se eu tirar três fotos, cada hora uma pessoa entra, a gente vai morrer junto? Justo, justo. É muito louco. Tira no melhor de três, ali no Paro Ímpar, alguma coisa assim. O que mais que tem, gente, de superstição? Fala as suas superstições, você perguntou. É verdade. Você deve estar repleta de superstições, Maíra. Você tem alguma superstição que você, na sua vida, assim... Ai, miga. Escada, se passa embaixo da escada. Eu tenho um problema que quando era criança eu fazia o contrário. Eu via a escada, eu queria passar embaixo. Ah, é mó legal, mano. Uma cabaninha, pá. Eu queria passar embaixo da escada e tal. Mas a única coisa que eu lembro, assim, com muita nitidez de superstição louca foi quando eu quebrei o espelho e eu fiquei contando. Fiquei receosa e falando, cacete, agora só com 14 anos. Ai, que dó. Mas de hoje em dia eu tenho, tipo assim, eu não tenho superstição, eu tenho medo, eu tenho muito medo de várias coisas. Então, tipo, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de dormir sozinha. Quando eu vou viajar, trabalho, gente. Nossa senhora. É a lampada, é o abajur acesinho ali pra dormir. Exatamente. Ou a televisão. Se a TV não tem timer, querida, a conta de luz do hotel vem que vem. Ah, mas aí... Porque eu deixo ligada a TV a noite inteira. Mas aí já não é problema seu, né? Se a tua diária você tá pagando, né? O resto... Tá incluso. Tá nem aí. Eu tenho medo. E muitos dos meus medos são, tipo, desses filmes bizarros. Sim, sim. Hoje em dia eu sei que se eu assistir um, sei lá, um brinquedo assassino, Chuck, eu vou rir de rir. Você vai dar risada, né? Sim. Só um exorcista que é engraçado, mas às vezes... Mano, olha. Às vezes. Às vezes dá medo, às vezes é engraçado. Posso falar um negócio muito louco do exorcista? Esse filme é um dos filmes que todo mundo que gosta de filme de terror tem medo. Aham. E eu... Esse filme foi um filme que me contaram todo o making of dele. Eu nem sabia desse filme. O making of dele é muito... E a galera me contou, tipo, sobre o making of e eu vi depois um documentário sobre o making of do filme. Então, tipo, eu sei que aconteceu várias coisas bizarras no set de filmagem. Sim, teve gente que morreu até, né? Meu, cinco pessoas morreram no set de filmagem, tipo, uns rolês, assim, pesadão. É uma história baseada, é uma história real, mas, tipo, é só baseada, não é exatamente daquele jeito que aconteceu. Mas eu tenho um lance que quando eu assisto o making of, eu não sinto medo do filme de terror. Sim. Porque eu não sinto medo do exorcista. E, aliás, é um filme que eu, tipo, super adorava. Inclusive, meninas, se vocês estiverem se cagando de medo neste momento, minha sugestão é que vocês acendam uma vela de sete dias para o seu anjo da guarda. Tá. Que eu sou a Maria Zalel, sabe? Tenho sempre os nomes assim, os anjos da guarda. Rael. Minha mãe super fazia meus anjos da guarda. Verídico. E a... Ai, manas, mas eu acho que... Eu não tô com medo. Eu sou um bom termômetro de quando dá medo das coisas. Ah, não, tá tranquilo. Não piscou nenhuma luz, tá de boa. Ai, para, que agora se piscar eu vou ficar com medo. Não, não, não vai piscar, não. Aqui a gente tá protegida aí pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, já começa a reza, começa a corrente. Teve um episódio de podcast que eu gravei com os meninos, que a gente falava de coisas sobrenaturais. Sim. Menina, eu até hoje não sei como eu voltei para casa. De tanto medo que eu passei. Eu fiz os meninos me botarem dentro do elevador, descer comigo até o Té, entrando dentro do Uber, fechando a porta do Uber. E quando eu cheguei, a gente morava no outro prédio. Sim. Tinha que meio que atravessar um pedacinho, assim, sabe? Tô ligada, tô ligada, eu lembro. Uma parte mais escura. Mano, mano, mano. E não tinha iluminação muito forte ali, né? Não, não era uma iluminação muito forte. Aí você vai como? Entrando na minha casa. Assim mesmo. Não, e eu dava umas corridinhas assim. Ai, meu Deus do céu, eu não posso olhar para trás. Eu acho que tem alguém aqui. Aí eu ia assim, às vezes eu ligava para o meu... E na hora que você chegava lá e o elevador não estava lá, você tinha que esperar o elevador? Não, o pior... Que medo. Nessa de ter medo, tudo, para mim, qualquer coisa me dá medo. Como uma brisa que passa e pronto, acabou. Exatamente. Quando eu começo a ter o medo, aí, querida, já era. É paranoia, amiga. A paranoia atrapalha a gente muito, assim. Já extrapola, assim, o negócio. Porque não está acontecendo nada, na verdade, mas você está lá desenvolvendo aquela paranoia e na sua cabeça vai só dar o sentido que está acontecendo, né? Teve uma vez que eu peguei, saí, voltei de carro, panzei, estacionei o carro. E aí, aquela hora que você anda pela garagem, sozinha, muito de madrugada, aí você vai andando pela garagem do seu prédio e você estava pensando assim, meu, vai sair alguém daqui dessa porra. Vai sair alguém, vai ter alguém morto dentro do carro. Vai sair o Fred, vai sair o Fred, eu estou sonhando. E eu sou, mano, a minha criatividade, tipo, amiu. É muito criatividade, né, mano? Assim, aí eu falava assim, caralho, eu vou olhar pra dentro desse carro, vai ter uma pessoa nesse carro? Não, 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 não tem, graças a Deus, não tem. Não é criatividade, é paranoia, mano. Isso, aí eu nunca vou esquecer de um dia que uma pessoa apareceu. Apareceu. Eu dei um berro. Eu dei um berro, assim, pá! Aí eu falei, ai, desculpa, desculpa, eu estava com medo. Aí a pessoa, tipo, me olhou com uma cara de louca. A pessoa ficou... Era um cara. A pessoa deve ter tomado um susto. Ele tomou muito um susto, mas ele, tipo, eu acho que ele devia ser, tipo, um hetero top, assim, sabe? Fim, Ju, nada aconteceu. Ele pegou a cara de susto, mas depois fingiu que estava tudo bem. E aí eu continuei a minha saga, indo pra casa, tipo... Correndo. Correndo. É que você não pode fingir... Quando você tem medo, se você começa a correr, é pior. É pior. Então você tem que fingir que você não está correndo. Então você anda bem rápido e dá umas corridinhas e volta a andar. É puxado, puxado. Porque se você começa a correr, você já começa a olhar pra trás e, mano, será que tem alguém vindo e... Aí já fiquei com medo. Agora ficou com medo. Agora eu fiquei. Nossa, assim, enquanto você termina de assistir um filme de terror e aí você tem que pegar uma água na cozinha, você vai só... Mas a gente não assiste. A gente não assiste. A gente não assiste. Ignora. Ignora a existência do negócio. Tá certo? O que a gente ignora não existe. Ponto final. Exatamente. Mas você tem medo? Eu tenho um pouquinho. E mesmo assim você assiste? Às vezes assisto. Eu não sou tão dedicada assim, não. Mas você assiste, tipo... Mas não, da hora, da hora. Eu vou passar medo, legal. Na verdade, eu chamo o menino que eu gosto, entendeu? Eu faço uma pipoquinha, que eu faço uma pipoquinha da hora. Eu vou lá, entendeu? Às vezes chamo as amigas. Mas assim, eu não tenho costume de assistir, não. Mas sendo sozinha, jamais, né? Tipo... Não. Não, eu gosto de assistir. Se for pra assistir, vamos assistir investigação criminal. Aí beleza, também. Não, mas cima de terror sozinha, você já viu algum? Não, não. Eu também não. A gente tem uma amiga, a Júlia. Ela literalmente assiste American Horror Story o tempo inteiro. Nossa, isso é louco. Aí ela falou assim, mas é que à noite às vezes me dá um pouco de medo. Ela assiste de dia. De manhã, tipo, 11 da manhã. Ah, Delita. Gênia. Caramba, Júlia, você tá 11 da manhã. Visionária. A gente acha de medo. Ela, mas é que à noite me dá mais medo. Eu falo, então não assista. A gente não assiste nessa casa. Quando eu assisto algo muito tenso, depois eu coloco um sitcom pra dar uma relaxada. Tipo um Brooklyn Nine-Nine. Qualquer coisinha mais. Alguma coisa. Um maluco no pedaço, entendeu? Que dá uma aliviada. Porque eu não aguento, não. As branquelas sempre me aliviam. Ah, com certeza. De qualquer mal. Qualquer tristeza. Inclusive, você já assistiu Marlon? Marlon é do mesmo... Não, nunca assisti. Eu só vi o trailerzinho. É bem legal, é bem engraçadinho. Eu vou assistir. Vamos falar sobre Halloween, porque eu acho que bate muito com o tema, né? Sim. O que vocês sabem sobre Halloween? O filme ou o feriado? O feriado. O filme, a gente sabe que ele é um precursor desse negócio de seteira três. Eu falo o filme porque eu também não vi o filme. Meu. Eu devo ter visto um, mas tipo, eu peguei e já tava rolando, sabe? Sim, sim. Já comei. Não peguei pra assistir do zero. Então, por isso que eu perguntei. Michael Myers, pá. Um parênteses sobre esse filme é que eu assisti esse filme a primeira vez, eu já era maior, eu já devia ter uns 15, 16 anos, porque tive amigas loucas do cu por filme de terror. Sim. A minha amiga Leca, da adolescência, amava filme de terror e suspense. E aí, eu ia assistindo com ela algumas coisas e eu, muito curiosa, queria saber o que tava acontecendo. Até hoje eu sou curiosa e quero ver a Anabelle, essas coisas, mas graças a Deus o Bertô pega na minha mão e fala, não vai, não. Pra quê? Sinceramente, não vale a pena. Ah, louca. Eu tenho medo. Ah, tá, é chato, ainda por cima. Não vale muito a pena, não. Então, a primeira vez que eu assisti o Halloween, eu já era meio crescidinha, adolescente. E aí, eu falava, tipo assim, gente, desculpa. Assim, foi um dos filmes que eu não tive medo. Eu falava assim, esse cara, não, eu tomava muito susto, porque é a temática desses filmes, né? Ele me dá susto, mas eu não tinha medo, porque eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, esse cara tá caindo aos pedaços, esse cara, ele tá andando todo torto, ele tá com a perna dura, esse cara... E como é que o cara cai, tipo assim, de sete andares... E sai andando. E aí, depois você abre uma porta e ele tá atrás da porta, gente. Não faz sentido nenhum, nenhum. E esse é um dos filmes que eu falo assim, gente, o hype desse filme é muito insustentável. São as lógicas de filme de terror, assim, você não... Antes da gente ir pro Halloween, deixa eu perguntar, você gosta de ir naqueles especiais de parque de diversão, tipo do Hopi Hari, Hora do Horror, essas coisas? Ai, miga, eu acho legal pela make, mas assim, eu não vou não. Não vou não, vou não, porque eu sou muito feia tomando susto e eu gosto de estar sempre bonita, então... É, não, mas eu acho muito bonita as makes, eu acho bem legal as makes. Eu morro de medo, mano. É, então... Meu sonho era isso. Mas você ia quando você era mais jovem, né? Eu não cheguei... Eu lembro que minha mãe ia me levar na... Na Noite do Terror. Na Noite do Terror do Play Center. É o clássico. Quando a gente chegou lá, eu era, eu tinha 10 anos de idade, era a partir de 12. Aí sua mãe ficou, você acompanhou. E aí a minha mãe falou, não, então não podia entrar nem com os pais. Ah, tá, entendi. E aí a minha mãe, ela pegou e falou assim, cara, se a Maíra não pode ir, deve ser uma coisa super pesada. Graças a Deus eu não fui, porque foi nessa idade que eu vi o Fred Kruger depois. Você seria mais traumatizada, né? Nossa. Super. Ia alimentar muito a neura tua. Sim. É. Graças a Deus eu não fui, mas até hoje eu não vou. E é inexplicável que teve uma vez que eu e o Bertô, a gente viajou pra Orlando, faz muito tempo isso, faz quase 10 anos. E aí a gente, não, nossos amigos são super, a gente tinha um casal de amigos que não estão mais juntos, mas tuto pão. Os dois se completavam muito nesse rolê de terror. Sim. Eram fanáticos por zumbi, por tudo isso. Sim. E aí eles foram o quê? Compraram o especial de Halloween do parque lá da Universal. Mano, é o bagulho que faz o filme, é óbvio que o bagulho vai dar medo pra caralho. É, só um parênteses, enquanto a gente tava, num dos dias que a gente tava no parque, enquanto a gente tava andando, é, como o parque inteiro vira temático, algumas coisas eles, tipo, é meio que permanente, eles só cobrem com, tipo, uma lona, assim. Sim, sim, sim. E aí tinha uma parte do parque que alguém descobriu, assim, e tinha, mano, tinha um bagulho muito real, dava muito medo, né? É, aquela parte... Muito medo. Porque, é assim... Os troncos, tal, mano. De dia, o parque é normal. Sim. À noite... Eles se transformam. Eles se transformam. Eles mudam as cores das luzes, tal. Ai, eu amo. Chama... Eu amo, né? Ai, agora eu não vou lembrar como que chama. Acho que era Horror Nights, alguma coisa assim. Horror Nights, era uma coisa assim. O nome já é errado, já. Já amou o nome errado. De horror eu não quero horror, eu quero felicidade enrolando. E aí a gente passou, e aí realmente tinha uma rua, assim, que a galera meio que descobriu a... Tirou o pano de cima do negócio, eu olhei pro Bertô, e a gente tinha comprado, a gente tinha gasto dinheiros naquilo. Sim. A gente tinha comprado pra ir à noite. Eu olhei pro Bertô, eu falei assim, eu não vou nessa porra nem fodendo. A gente não vai. E os nossos amigos, ah, não. Reembolsou. Eles deram um outro dia de parque pra gente. Ai, que bom. E a gente não foi. Ah, perdemos o dinheiro no final mesmo, fomos bem. Ah, mas é triste, hein? Mas o Halloween, vamos falar do Halloween. O Halloween... Me conta, amiga. É o seguinte, o Halloween, na verdade, ele tem origem pagã, tá certo? Ele tem origem em crenças pagãs. O Halloween, ele é o início do solstício de inverno no Hemisfério Norte. Então, no dia 31 de outubro no Hemisfério Norte, é o início do solstício de inverno. Muito difícil de falar. E aí, tipo, todas as religiões pagãs vão lá, comemoram. Então, é uma época que o... Como é que se diz? A divisão entre os dois mundos, entre o mundo dos vivos e dos mortos, ela fica mais tênue. Então, você consegue ter contato com os mortos e tudo mais. E é bem legal. E todas as pessoas fazem vários rituais. É uma coisa, tipo, bem legal. E aí, obviamente, foram se passando os anos, muitos, muitos anos, porque é uma coisa de muitos anos. Foram se passando os anos e a gente vai ganhando todos aqueles clichês de Halloween. Só que, na verdade, aqui no Brasil, Halloween não era pra ser nessa data. Porque o solstício de inverno... De inferno. De inferno. Meu, meu, meu. O solstício de inverno daqui do Brasil é, na verdade, no dia 1º de maio. Então, Halloween aqui deveria ser... Que é o que é sério, né? A gente faz tudo errado. A gente faz tudo errado. Ai, gente, eu queria que tivesse Halloween em maio. Olha que ícone seria. Logo, a gente podia fazer um Halloween de festa junina. Já juntava as duas grandes coisas legais no calendário. Nossa Senhora, meu sonho... Eu amo me fantasiar. Eu amo Halloween. Quando que é? No final de maio ou no começo? É no começo de maio. É quando começa o solstício de inverno, né? Então, a gente já traz o quê? A festa junina de junho já vem vindo. Se encontra. Pô, meu, Nossa Senhora. Imagina, na fogueira... Festa de Halloween, com o meu bolinho de milho. Exatamente. A minha canjica, a minha canja. Ah, não, meu. Pô, que delícia. Aquele milho, aquele milho verde, cozido, delicioso, gente. Isso aí eu já não sou muito fã. Mas eu respeito, respeito. Mas eu não sou fã, não. Maira pira no milho. Eu sou muito pirada e milho. Milheira. Galinha. Milheira. Eu sou galinha total. Nossa, me dá um milho que eu tô feliz, mano. Belíssima. Eu passo, quando a gente passa na frente, tipo, assim, de metrô, alguma coisa assim. Tem milho, nossa, eu fico muito assim, tipo, igual cachorro mesmo, sabe? Olhando, secando. Nossa, esse milho delicioso. Você fica assim, hum, deu vontade. Eu sou assim. Nossa, amiga. Eu não sou muito assim. Amiga puxada. Se eu passar na frente de cinco pessoas que vendem milho, eu vou querer comprar os cinco milhos. Me manda milho. Vocês já comemoraram o Halloween? A gente foi um ano pros Estados Unidos, que era o sonho da Mar, né? Era o meu sonho. Ai, que neném. Um Halloween nos Estados Unidos. Sim. Porque eu consumia muito o conteúdo, tipo, de filme americano. Não, é porque você queria se fantasiar, né? Não, então, eu sempre consumi muito, tipo, esse rolê de, tipo, ai, que nos Estados Unidos tem um Halloween, tem um Halloween. E eu gostava, tipo, de carnaval, mas carnaval vinha com as marchinhas de carnaval e eu não gostava quando era adolescente disso. Mas eu ficava pirando, tipo, mano, vai chegar Halloween, eu vou fazer umas fantasias assim, uma assada. Você vai fazer um trick or treat. E aí... Ah, não, o meu trick or treat da adolescência já era outro, mano. Já era um... Deixa pra lá. Ai... Ai, eu falava assim, cara, Halloween é incrível, é incrível. Ai, eu criei essa pira de querer ir pros Estados Unidos. Sim. Comprar fantasias incríveis. Sim. Porque, na minha cabeça, as fantasias gringas eram, tipo, uau. E nem é tanto assim. Não, amiga, tudo dá 25 de março, porque eu paguei em dólar. Exatamente. Eu tô ligada, eu tô ligada. Tudo dá 25 de março. Sim. É o mesmo preço em dólar. Só que em dólar, que aí deixa de ser o mesmo preço. Fica quatro vezes mais caro. É, atualmente sim. Meu, eu fiquei muito triste, mas eu me senti muito realizada, assim. É, porque quando você consome muito a cultura, não adianta, você idealiza. Você quer fazer parte dela, é normal. É que nem quando eu fui pro Canadá e vi neve, eu me senti num filme, é a mesma coisa. Olha só. Qual que você achou o negócio mais da hora do Halloween, tipo, que você observou? O que eu gosto e, assim, admiro muito e gostaria muito que a gente tivesse isso, é o comprometimento das pessoas com as suas fantasias. Ah, isso é verdade. É muito forte, é muito forte. É disso que eu tô falando. O pessoal, assim, leva a sério. Leva muito a sério. Me senti muito representada, porque quando eu faço, quer dizer, eu me senti representada, mas a minha fantasia tava uma bosta. Foi a pior merda que eu fiz. Calma, amiga, calma. Não seja tão dura com você mesma. Não, tipo assim, eu até penso em um outro momento da minha vida, voltar aos Estados Unidos nessa mesma data e refazer com a fantasia dos meus sonhos. Ai, que legal. Tem que fazer mesmo. Eu sonhei que eu ia estar lá com a roupa de Toxic, da Britney Spears, com aquela roupa que ela é comissária. Eu não tô bem, pessoal. Não, deixa eu te fazer um parênteses, Rubia. Imagina, a gente chegou lá, tipo, é dia 30, né? Sim, é 31. Beleza, chegamos no dia 29. Não, a gente chega, a gente vai lá na rua e compra. Óbvio que eles vão ter a fantasia da Britney de aeromoça. Tipo, óbvio, sabe? Mas é claro que não. Claro que jamais, né? Chegando lá, a mulher perguntava pra pessoa, a pessoa falava assim, hã? É o quê? Não, tem fantasias de pirata, serve? Não, e todas as fantasias, todas as fantasias de mulher, 100%. Piriguete. É, exato. Amiga Piriguete. Não, 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 não. A Piriguete não. A Piriguete é ofensiva, é ofensiva. Ela tá, as fantasias, mano. Fantasia é sexy. É sexy, é. Sex shop. Pronto. Era fantasia de sex shop. Praticamente. Sex shop. E aí eu falava pro Bertão, eu falava assim, amor, eu não quero ser assim, tá frio. Eu não quero sair com uma saia. Nossa, muito frio. Mano, tava muito frio. Eu falava assim, as pessoas vão ficar doentes com essas roupas. Que sexo de inverno, né, gente? Como eu falei, vai passar frio sim. Exatamente, vai passar frio. E aí eu peguei e falei assim, cara, vou ter que começar a procurar fantasia masculina. Aí eu comprei. Aí procurando, aí eu vi que o preço era muito absurdo. Eu criei de Elvis Presley, por causa da Britney também, que teve o show da Britney Vegas, que ela tava com aquela roupa. Isso, isso. Manda as referências pop que eu não manjo muito. Pode mandar. Era por isso que eu queria do Elvis. Aí, meu, era muito, cara, era tipo 100 dólares a fantasia do Elvis. Eu falei assim, meu, eu não vou gastar 100 dólares. 100 dólares na fantasia. Eu pude estar pagando bebida com isso, comprando outras coisas. Aí eu falei pro Bertão, eu falei assim, pensa aqui, tipo, eu achei que eu ia chegar, comprar a fantasia e curtir, né? É, achei o que ia ter na primeira loja. Fácil, fácil, fácil. Ana, dois dias se passaram. Desesperada. E a gente já não aguentava mais entrar em loja nenhuma, já estava desesperada. E também vocês não estavam curtindo a viagem, né? Ah, e a hora ele falou que não, eu fiquei triste, mas a gente deu uma curtida. É, então, porque enquanto você tava falando, ah, ele tava assim, ó. Não, acenando com a cabeça, pessoal. Ele disse que não. E aí a gente chegou lá e eu falei assim, cara, vou comprar qualquer coisa. Eu comprei uma fantasia do Prince, sabe, do cantor. Ai, que bela! Até o momento em que eu fui levemente lesada pelo fato que eu confundi levemente o Halloween com o Carnaval. Por que eu fiz as minhas sobrancelhas e o bigode do Prince de glitter roxo? Anotado, amore. Puxado, hein, amiga? Caramba, eu tô só a figurinha do puxado agora. Mano, mano, ninguém sabia o que eu era. Ninguém sabia a referência, ninguém entendia a referência. A gente cruzava com as pessoas, as pessoas, tipo, falavam, ah, não sei quem. Aí, tipo, não, mano, é o Prince, a pessoa. Ah, tá bom, então. E a gente começava a testar, a gente pegou o Uber, eu falava assim pro Uber. O que você acha que eu tô fantasiada, hein? O que eu tô fantasiada? Ele, ah, eu, o Prince, ele, ah, tá, meu, o Uber tô com uma fantasia de hippie. Nossa, que morte horrível. E o Uber tô, assim, caga muito pra se fantasiar. É tipo assim, meu sonho é ir num Halloween fantasiada de duplinha com ele. Ele nunca realizou esse meu sonho. Não, eu vou passar uns contatos de umas pessoas que fazem roupas e aí a gente vai realizar o seu sonho, Maira. Ele não quer, Rubia, não adianta. Maira, a gente vai realizar o seu sonho, por quê? Porque senão eu vou fazer um ritualzinho aí pro Bertô. Brincadeira, gente, eu não mejo com essas coisas não, tenho medo também. Aí o Bertô de hippie, muito a contra gosto, ganhando todos os elogios do mundo. Todo mundo passava por ele, falava assim, ah, é hippo, é hippo. Tirei várias fotos. Famoso. A galera, tipo, quando você tá fantasiado, quando você encontra alguém parecido, a galera... A galera tira foto. Tirei fotos com outros hippies. Ah, famoso, encontrando sua tribo. E eu ali, mana, largada. Ai, a lágrima. Que eu fiquei com glitter até, tipo assim, um mês depois na sobrancelha. Aí eu penteava a sobrancelha com um pente fino, eu tirava a glitter da minha sobrancelha. E pra nada. Pra ser um prince largado às traças. Tururu, isso que aconteceu. Uma lágrima. Aqui no Brasil, o Halloween, ele tá começando a ganhar popularidade nos últimos anos. Então tá rolando umas festonas. Ano passado eu fui pro Halloween no Madame e você não conseguia respirar no lugar. Mas o... Ai, me conta do Madame e do Madame. Não, uma pergunta assim. Aqui no Brasil a galera comemora no dia que é? Ou é tipo... Não, a gente comemora no dia dos finados. Porque já é feriado. É a véspera de feriado. Ai, que belo. Aniversário do Bertão. E disse, Maria, não vá no Madame no seu aniversário, tá? Minha recomendação. Não comemora no seu aniversário. Porque vai estar muito cheio. Vai estar muito cheio. Pra quem não é de São Paulo, o Madame que a Rubia tá falando é um lugar muito famoso. É a meca dos góticos do Brasil, basicamente. Se você não conhece a meca, a meca é tipo um lugar onde as pessoas referenciam umas pessoas de uma religião, referenciam aquele lugar. É um lugar sagrado dos góticos, assim. E é o mesmo desde sempre no mesmo lugar? É o mesmo desde sempre no mesmo lugar, no bairro do Bixiga, ali perto da Treze de Maio. É maravilhoso o lugar, perto da Quirupita também, pra quem conhece a Quirupita. E é tipo um casarão trevoso, gigantesco, preto, com chamas, assim, subindo pelo lugar. Na época que eu tava na faculdade, tinha uma menina que eu dava uma carona. Morava perto de casa. A Pamela, ela era gótica. E aí ela falava, meu, fui numa dame, não sei o quê, e papapá. E eu ficava, caraca, que vontade de conhecer. Mas, mano, tipo, e a vergonha? Não, mas lá muita gente vai porque é curiosa. Eles vão e, tipo, ninguém liga. Entendi. Ninguém liga, é uma atmosfera super tranquila. Vamos sim, eu levo vocês. Tá, já tá, já tá. Só pra fazer a iniciação. A gente já vai fazer o ritual de iniciação. E aí, é o maior lugar. É porque, assim, no Halloween é onde as pessoas mais curiosas em relação às trevas vão. E aí vai todo mundo, mano. Mas é um povo que eu nunca vi na vida, assim. O rolê gótico, ele é um ovo, gente. Você conhece todo mundo do rolê gótico. Então, quando você chega numa dame, você vê aquele bando de gente fantasiado. E o povo se dedica, vai fantasiado mesmo. Fantasiado mesmo. E aí acontece no dia 1º de novembro pra bater com a véspera do dia 2, que é feriado. Então, quando a gente comemora, a gente comemora na véspera de feriado pra, tipo, todo mundo... Já, né? No dia seguinte não bater, já se ressacar de boa. Então, agora a gente tá começando a consumir essa cultura americana de Halloween. Mas, assim, a gente tá comemorando meio que tudo errado. Porque, na verdade, era pra gente estar comemorando outra coisa. Mas tudo bem. Eu aceito do mesmo jeito. E aqui no Brasil tá calor nessa época, né? No momento, tá mó quente. Tá quente, inclusive, tá quente agora. Tá bem triste. Na época que eu era professora de inglês, eu tinha muito problema na época de Halloween. Porque a gente fazia as decorações. E fazia, tipo, às vezes, festa e tal. E, muitas vezes, filhos, né? Tipo, os pais, que eram super religiosos, vinham reclamar. Falando que não era pra fazer isso. Que era coisa do demônio. E, etc. E aí, toda hora que tinha a festa de Halloween, a gente tinha que ter muito cuidado na hora de falar Gente, ó, o seguinte, aqui não tem nenhuma religião. É só porque é uma cultura americana. Não sei o quê. E eu acho que a galera começou a perder medo. Medo, entre aspas, mais agora, sabe? Pra entender que, tipo, mano... Eu diria que de uns três anos pra cá. É uma coisa muito, muito recente. Muito mesmo. Que a galera meio que, tipo, começou a pirar. Comecei a perceber mais isso também. Olha, amor, esse ano a gente pode ir numa dame... Não, eu não... Como eu disse, eu não recomendaria. Se for pra fazer, a gente faz uma baguncinha, tipo... Outro dia. Não, o Bertô, ainda mais o Bertô, que não vai em baladas. Imagina no dia do seu aniversário. Ah, mas dá pra gente fazer uma baguncinha no dia do seu aniversário, né? É. É, tipo... A pior coisa que eu fiz na minha vida, mano... Ele tá me desprezando completamente. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi dar uma festa de aniversário surpresa pro Bertô. No tema de Halloween também. Tá, não. Nunca mais, amiga. A gente pode celebrar o Bertô qualquer outro dia. Ok, anotado. Anotado, Maurício. Anotado pra agradar o Bertô. Não faço a festa de aniversário com ele. Nem surpresas. É isto. Ai, gente, vamos pro nosso e o quê? E o quê? E o quê? E o que vocês indicam pra essas pessoas que nos escutam hoje, aqui nesse podcast? Quem começa? Eu nem sei o que eu vou indicar direito. Eu acho que eu já tenho uma indicação pronta. Então, posso começar, meninas? Pode. Eu vou começar com uma coisa bem, bem legal, na verdade. É um drag race. É tipo um drag race inspirado nessa vibe mais trevosa. Que é o Dragula. Ah, a gente assistiu o episódio. É sensacional. E assim... É bem legal. É bem legal e é bem extremo, né? Porque você espera que é só um bando de gente de drag trevosa. Mas assim, eles pegam bem nessa parte mais terror da coisa. É tipo, eles enterram as pessoas. Tem umas máscaras diferentes. É. Então, eles... Quando tem aquela parte do lip sync, que supostamente seria o lip sync do drag race, tipo, eles enterram as pessoas. E aí, quem ficar mais tempo lá é, tipo, nessa vibe, assim. Quem ficar mais tempo lá ganha e come cérebro de boi, assim. É um negócio, tipo, bem pesado. Mas é muito legal. E é muito legal pra você ganhar umas inspirações também. É um programa que eu uso bastante pra me inspirar. Outra coisa que eu queria indicar, ainda nessa vibe de Sexta-feira 13, é música. E a música que eu queria indicar é Living Dead Girl, do Rob Zombie, que é uma banda de metal industrial. Pra quem não conhece, se você não conhece aí. É a mesma vibe de Merlin Manson, todas essas coisas. E tem bem essa vibe de Sexta-feira 13, de horror, de Freddy Krueger, de Jason e todas essas coisas. Então, essas são as minhas duas indicações para o Yuke de hoje. Amiga! Arrasou. Repertório, que chama. É o repertório mesmo, hein? Ai, amor, vai você. Eu tô pensando aqui. Eu vou recomendar o Instagram que apareceu no meu explorar recentemente. Chama Weird Sculpture. É tipo, escultura estranha em inglês. E só tem umas, é umas, uns pingentes bem estranhos mesmo. É bem da hora. É bem, se você gosta dessas, dessas, dessas coisas, né? Essa vibe mais... Ai, que medo, Bi! Mais horror. Olha! Que parece bem... Como chama? Word, é, escultura estranha em inglês. Weird Sculpture. Isso. Weird Sculpture. Gente... Tem tipo, uns pingentes de coração. Uns pingentes. Pingente de coração. Ai, olha! Nossa, perfeito, amei. Um coração real, não um coração, tipo, coração emoji, tá ligado? Nossa, essa língua com dentes, amei. Meu, e... Conceito. Sabe quem tem umas coisas meio malucas, assim? É o meu Yuke, eu vou indicar o Instagram da Kat Von D, que é uma... Não sei se vocês conhecem a Kat Von D, ela é uma tatuadora que fez muito sucesso, no Miami Ink, no começo dos anos 2000. Isso. E a Kat Von D, ela tem uma linha de maquiagem muito famosa, né? Hoje em dia, ela até mais... Eu acredito que ela até... Ela solidificou mais a fama dela com a maquiagem. Com a maquiagem, sim. Mas, apesar de que na tatuagem ela é muito, tipo, referência também. Ela é muito fodona, gente. A Kat Von D, ela tem muito uma atmosfera super... Como que se chama? Super misteriosa e, tipo, sombria das trevas e etc. Ela é bem gótica, na real. Ela é, tipo, o sonho das góticas. Exatamente. Que as góticas gostariam de ser. E a casa dela inteira é, tipo, assim, mano, ela tem, tipo, umas coisas, tipo, ela tem um altar cheio de vela vermelha derretida. Sim. E o berço do filho dela é feito de... Nossa. Ela é inteiramente... Ela é muito gótica. Ela é, tipo, assim, o sonho de todas as góticas. Se as góticas fossem ricas, provavelmente elas seriam parecidas com a Kat Von D. Ela tem gatos esfínx. Ela é, tipo, ela se compromete, entendeu? Muito. Muito. Mas eu não tô achando o Instagram dela. E o que você ia recomendar no final? É The Kat Von D, eu acho. Ah, tem um D na frente. Eu acho que tem. É o próprio Instagram dela que tá recomendando? É. O Instagram dela, gente, é The Kat Von D. O D é T-H-E-K-A-T-V-O-N-D. Certo? É isso? É isso aí. Acho que é isso. Eu tô lendo e eu tô vendo. Tem que explicar por que corre o risco da pessoa mais nova não fazer a menor ideia de quem seja, né? É, tipo, eu tô explicando assim no Tintin por Tintin, porque tem muitos novinhos também que nos escutam aqui, né? É verdade. E não viram Miami Ink passando, nem o LA Ink. É, e a gente já tá calejada. Pra vocês terem noção como eu gosto dessa mulher, eu era unicórnia e aí quando ela entrou no Miami Ink, eu pintei meu cabelo de preto. Nossa senhora, o comprometimento. O comprometimento. E a Kat Von D, ela tem essa casa maluca. Olha aqui, Bia, as coisas, tipo, de cruz. Ah, entendi, ela mostra as coisas. Gente, e é muito doido as referências dela, tão estética. É surreal. Eu gosto pra caramba de assistir, de ver as coisas que ela faz, tanto artisticamente. E ela mostra muito que a vida real dela também é desse jeito. Então, esse é o meu yukê trevoso de hoje. Ela é forte. Eu não sabia que ela era, tipo, tão referência assim. Ela é bem trevosa. É muito surreal. A casa dela é muito surreal. O jardim dela, ela coloca, tipo, coisas que imitam aqueles negocinhos, tipo, de cemitério, sabe? Lápides. Ah, lápides. As lápides. Sim. Meu, ela é muito... É tipo uma... Vamos supor, uma... Familiadas da vida real. É. É isso. Eu acho que você falou certinho. Familiadas da vida real. É a família. E exige comprometimento. Ah, e uma coisa... Exige comprometimento. Exige comprometimento. Eu lembro de uma mulher que ela tem um canal no YouTube, é a Madame Absinthe. Eu acho que ela tá no YouTube como Madame E. E aí ela comprou um presente pro namorado dela, de aniversário. Ela comprou uma lápide e usou como mesa. E era tipo uma lápide muito pesada e muito antiga, de 1800. Eu fiquei assim... Eu não tô acreditando. Caramba, essa menina é gótica. Bebe, bebe, bebe. Caramba, eu fiquei sorrindo, mano. Sou mal da quebrada. Não vou cambiar a menina. Fiquei, nossa, caralho. É muito gótica. Ela é muito gótica. Muito gótica. Eu fiquei chocada. Eu fiquei muito chocada. Ela é muito gótica, gente. Depois eu mostro o print pra você. Gente, Deus me livre. Se eu chegar com uma lápide aqui, amor, você manda eu voltar. Que tá errado. Volta. Ai, gente. Volta. Possivelmente. Tinha um outro yuki que eu ia fazer também, que era uma menina que faz taxidermia. Ela não mata nenhum animal pra isso. E ela também não compra nenhum animal morto de caçador, né? Ela faz com... Sim, ela acha. Ela mora num lugar de floresta e tudo. E ela mora num lugar de floresta. Então, ela vê muito... Às vezes, os animais são atropelados ou são mortos porque, sei lá, são picados por cobre. Enfim, outras pessoas levam animais, tipo, coelho de estimação que morreu, leva pra essa menina. E ela faz um rolê muito maluco que, às vezes, ela junta animais diferentes. Ela faz coelho com chifre. É muito surreal. Que legal. É muito surreal. E eu não gosto de taxidermia porque eu tenho uma relação, tipo assim, de curiosidade e medo ao mesmo tempo. Normal. E vendo os rolês dela, é muito, tipo, da hora porque ela traz um... Não sei explicar. Ela traz meio que uma magia pra isso e eu não vejo tanto como um animal morto, assim, sabe? Você vê mais como good vibes, assim, uma coisa mais tranquila. Sim. E ela tá... Não tão mórbida. E ela mostra fazendo? Ela não mostra fazendo. São só fotos, então. São só fotos, já dá coisa pronta. Às vezes, ela mostra alguns dos bichos sem ter o empalhamento, né? O trabalho, então, tipo, só o couro do bicho. E é meio bizarro porque você se confunde, né? E você consegue ver como o trabalho dela é da hora. É muito louco isso. O nome dela... Qual que é o arroba? O arroba dela é may, M-A-Y, ponto, jacalope. J-A-C-K-A-L-O-P-E. Isso aqui, ó. Eu não sei por que eu não segui essa doida. Quem me indicou foi uma amiga minha, Ana Lage. E é muito doido. Ela explica, gente. Ela explica dos materiais dela, de onde que vem. Dá pra vocês verem tudo no Instagram dela. Muito legal. É muito uma coisa que eu tenho... Eu tinha muitas ressalvas. E agora eu vejo isso e eu falo... Caraca, que trampo da hora. Olha isso aqui. Muito lindo. Muito louco, né? Muito belo. É realmente, foi o que a gente falou. Traz uma vibe mais leve. Mais leve pra taxidermia. Pra uma coisa que é muito pesada. E mostra também que, por exemplo, que não necessariamente a taxidermia, ela precisa conter esse background de caça. Sim. De troféu. Crueldade. De troféu de uma crueldade. Entendeu? É isso que eu mais gostei. Ela ressignificou muito isso pra mim. Que aí estamos falando entre pessoas que estão parando de comer carne por aqui, hein, meu? Então... Pois é, gente. A gente arrumou ao veganismo. Tudo parou. Fé no pai. Que o veganismo sai. Vamos agora pro nosso... E o quê? Nosso e o quê? Não. Vamos pro nosso Marina Joyce. Help! Help! A Marina Joyce é uma... Vai bizarra. Então vamos todo mundo junto, vai. Help! Help me, please. Help me, please. Ai, eu tenho medo. Eu tenho medo. A gente tava falando de coisa de terror. E aí vem essas coisas, assim, na... Minha, minha, minha. Tá pra nos orelos. Gente, eu vou passar pra vocês o e-mail daqui pra vocês mandarem o Marina Joyce de vocês. Não esqueçam de mandar o Marina Joyce, tipo... Mas, né, não manda três laudas, assim, e tal. Manda o Marina Joyce que a gente consiga ler e com um título interessante, porque a gente é cativado pelo título, meu amor. Cultura do clickbait. É a cultura do clickbait desde o e-mail. Bi, pra onde que as pessoas mandam o e-mail? O nosso e-mail é podcastfdg.gmail.com Arrasou. Tuto pau. Também siga nas redes, né? No Twitter e no Instagram, arroba filhos da grávida. Exatamente. Perfeito. E no YouTube. Eu acho importante a gente relembrar, a galera que tá ouvindo a gente agora, que o nosso YouTube a gente não tá postando os vídeos de segunda-feira por motivos de problemas na agenda, gente. Eu não consigo encontrar os meninos do estúdio no mesmo horário que tem estúdio da de estúdio pra gente gravar. Mas as coisas vão se resolver e a gente vai voltar num grande estilo. A agenda está puxada para todos. Está puxada pra todos. Não, mas no geral o pessoal entendeu os vídeos. Eu gostei que o pessoal entendeu, vocês foram bem legais. A gente agradece. Eu até tava vendo nos comentários o pessoal explicando lá, tipo, pra quem perguntava, né? Ai, que legal. Que fofinho, a gente te paga. Fabeza e perfeita, né? Nunca errou. Mano, lê o primeiro pra gente. Ai, que honra. Vamos lá. Ai, o título você tem que falar com a SMR. Tá bom. Eu amo os convidados dessa parte. É que é muito engraçado esse título. Eu não sei como falar isso em ASMR. Tem um riso sigiloso. Você entendeu? Olá, filhos. Tudo bem? Tenho 20 anos. E o meu problema é... Eu não sei. Eu não sei. Sou tímido, muito contido. Eu acho, acho... Eu acho, acho, não. Eu acho graça das coisas. Às vezes, demais. Mas o meu riso sai pelo nariz e não produz som. Ai, desculpa, meu anjo. Eu não queria tá rindo, mas tô rindo. Não tem como. Perdão. E queria ter uma risada legal. Mas, às vezes, as pessoas falam alguém esperando que uma risada... E eu rio, mas sem som. E isso fica meio desconfortável. Vejo vocês rindo e... E rindo inveja. Queria saber rir pela boca. Obrigado, me ajudem. Ai, como a gente responde uma pessoa que tem... Olha... Eu tenho que ver primeiro pra ver se isso pode ser um... Não sei se é um problema, assim. Não sei se é alguma coisa agrada. Eu não acho que seja um problema, na verdade. Porque tem vezes que a gente dá tanta risada que não sai som. É, que não sai som. Então, eu acho que ele tá sempre nesse momento, nesse espírito super elevado da risada, no ápice da risada, quando ela não sai som. Ai, não, faz total sentido. Não tenha vergonha da sua risada. Todas as risadas são lindas. Mas é verdade. Risada positive aqui, meninas. Mas é verdade. E eu tenho um lance muito assim, que eu tenho uma risada muito escandalosa. E aí as pessoas, elas normalmente falam... Ai, que horror. Você dá uma risada tão alta e escandalosa. E nem por isso eu vou parar de rir. Rir é tão gostoso, sabe? Não é. Você tá litorado com uma coisa dessas. Rir é o melhor remédio, gente, pra tudo na vida. Ó, se você tá com esse lance, você tá encucado com isso, vai num fonoaudiólogo. Só pra bater ali o martelo de que tá tudo certo, que você tá rindo, que você é assim mesmo. Que não tem nenhum problema, né? É verdade. E se joga na sua risadinha de nariz. Vai fazer o quê? Não tem nada de errado com a sua risadinha de nariz. Se der a roncadinha, ainda melhor ainda. Ah, melhor ainda, exatamente. A gente tá muito feliz com a sua risadinha, tá? Não fique botando defeitos na sua risada, porque ela é perfeita. Boa noite. Sim. O Bertone não sorria em foto antes, lembra? Eu não sei sorrir, né, no geral. Ele fala isso. Por isso que eu não sorrio nas fotos, porque eu não sei sorrir, ué. Mas qual é a tática que você imaginou? Oi? A tática que você criou pra poder sorrir quando pedia? Ah, eu te ouvi isso em algum lugar, que a tática é pra quando você tem dificuldade em rir, você se imagina milionário, assim. Contando dinheiro. Contando dinheiro, assim, dá um sorrisinho meio automático. Genial. Sabe assim. Visionário. E foi assim que saíram as fotos do casamento, porque ele falava assim, mano, eu não sei como que eu vou sorrir na foto, eu não sei sorrir. Aí ele criou a tática. Mas Ferli, ele tava. Ele ouviu. Ferli, ele tava. Tava. Tava, tava mesmo. Tava feliz, sim. Foi muito legal. Próximo. Poxa, foi só uma traição. Gente. Choquita. Olá, filhos. Me chamem de Jurema. Sou libriana, com ascendente em gêmeos e lua em aquário. Eu já entendi tudo. Eu já entendi muita coisa também. Beleza. Nossa, essa menina deve ser insuportável conversar com ela, não deve ter foco nenhum. Ai, nossa. A Albertão já tá manjando, sentiu, né? Deve ser tipo uma ira, mano. Olha. Não, mas pensa, a lua é em aquário, Bi. A lua é em malena. Fala pra caramba. Fui em uma festa, fiquei trilouca e traí minha namorada. Assim que acordei do porre, ela já estava sabendo. Me ligou e eu confessei a verdade. Não quero tê-la longe, mas reconheço que errei rude e não tiro a razão dela em terminar. Queria muito tê-la de volta, mas será que tudo que vivemos em um ano de relacionamento pode apagar o acontecido? Será que o amor paga essa conta? Help me. Amo vocês. Menina do céu. Mano do céu. Como a gente responde uma coisa dessa? Eu acho que não depende de você nesse momento. Exato. É, que depende dela. Tipo, ela está magoada, ela está chateada e você tem que respeitar o tempo dela nessa questão, né? Porque você sabe que você fez cocôzada. Você entende que você fez a cocôzada, mas não tem muito mais o que fazer agora. Agora você tem que respeitar o tempo dela e se ela não quiser voltar com você, você vai ter que aceitar, amiga. Porque você fez cocôzada. É, ficou como aprendizado, né? Exatamente. De alguma forma, vai servir como aprendizado, no final das contas, né? Exatamente. E, mano, assim, com esses seus signos todos, assim, lá para o alto no ar, você bebeu... Vai ser difícil ter uma relação séria, amiga. Mano, a senhora esqueceu que você era comprometida, sabe? Eu acho, olha... Esqueceu que era comprometida, é ótimo. Não, eu estou falando muito do fundo do meu coração. Eu espero... Eu não sei se é menino ou menina. Acho que é menino. É a Jurema. A Jurema, pode crer. Então, estou falando certo. Miga, eu acho que, assim, usa isso que o Roberto falou como aprendizado. E isso que a Rubia falou, de que não está nas suas mãos. Eu acho que o que você pode fazer é tentar explicar ao máximo e tenta confortar também a sua mina explicando que você não vai fazer isso de novo. Porque eu acredito aqui, pelo seu arrependimento, que você não vai fazer. A não ser que você esqueça como que foi e repita isso, né? E não vai fazer isso, mano. É, então, é puxado. Eu acho que você também não pode prometer o que você não vai cumprir. Não vai cumprir também. Então... Também se imaginasse como você estaria e tal. Exato. Será que você estaria feliz? E se ela estiver de boa, por que não propor abrir a relação? Não sei. É, não sei. Eu acho que você precisa conversar bastante. Muito diálogo. Muito diálogo. E entender se desse diálogo não voltar esse namoro, tá? Mas, mana, quando você beber, você agarra numa pedra para não sair voando, viu? Com esses signos doidos de ar. Puxado animais. Mano, vamos agora para o próximo. Mãe, eu não sou milionário. Nossa. Ok. Oi, filhos, tudo bem? Meu nome é Juan, tenho 25 anos, sou libriano. Maíra, não sei meu ascendente. Desculpa aí, minha maravilhosa. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, moro no Rio já há 10 anos e minha mãe mora em João Pessoa. E todo quinto dia útil, minha mãe liga sempre no dia que eu recebo meu salário e fala mil problemas para me comover e mandar dinheiro para ela. Nossa Senhora. E não é um valor simbólico, não. E sim 450, 500 reais, que é muito para mim, que recebo muito pouco. E eu não sei falar não. E com isso, quase acabei meu casamento por causa dela. Meu Deus. Mano do céu. Pois mandei um dinheiro que não podia. Help. Como dou um ponto final com isso, sem machucá-la e não deixá-la doente. Ela tem pressão alta e não pode ter emoções e nem sentimentos fortes. Se não, mato a véia. Maíra, te amo muito. Diva Edu, você é um maravilhoso. E amo você. Fih, você é um posto de doçura. I love you. E Bertô, quando crescer, quero ser incrível e falar como você. Chicle. Amo, amo, amo vocês. Vou chamar vocês para o meu aniversário. É um churrasco foda aqui em casa. Quero vocês lá. Amigo, não vou comer o seu churrasco, mas tudo bom. Obrigada. Eu acho. Bom. Nossa Senhora, que complicado. Complicado. Ai, complicadíssimo. Porque a mãe dele tem traços claros de narcisismo, assim. Ai, amiga, você acha? Eu acho. E aí ela meio que faz você se sentir mal porque... Não poder ajudar. Porque você não pode ajudar. É muito complicado um negócio desse. É, porque se ela... Não tem como se desviar de uma forma que não seja dolorosa, assim, para as pessoas. Porque se ela vai sempre, todo quinto dia útil... É planejado. Então, é planejado, possivelmente, né? É, então ela... Ai, amigo, Juan... Nossa, que saia justa, meu bem. Ó. Vai, tipo assim, se já tá afetando a vida dele como... É dele ou dela? Esqueci. É dele. Dele como... É... O relacionamento dele tá, tipo... Refletiu no relacionamento dele, né? Uma hora ele vai ter que falar com ela. Ele vai querer agradar todo mundo e só vai se desagradar, assim. Entendeu? Exatamente. Você que tá sendo passivo. Ele vai querer agradar, tipo, a mãe dele. Vai querer também, tipo... Não vai querer desagradar a mãe dele. Não vai querer desagradar o companheiro, tal. A companheira. A esposa, no caso. É, então, porque você tá sendo passivo. Isso tá te prejudicando bastante. Eu sei porque eu estou aprendendo com isso na terapia, tá? Pago terapia pra isso. Você tá sendo passivo. Isso tá te prejudicando pra caramba. E vai ter que chegar uma hora que você vai ter que... Falar ou não. Infelizmente, colocar as calças de homem adulto e falar... Não. Não. Não dá. Isso tá me prejudicando. E você não vai matar a véia. Pode ficar tranquilo. Eu acho que você tem que ser muito claro com ela. E falar, tipo assim... Infelizmente, eu não tenho como te ajudar. Ou eu acho que uma boa tática pra você fazer, se você se sentir... Eu não sei. Talvez eu tenha um pouco disso, de tipo... Quando alguém me pede uma ajuda, eu faço de tudo pra ajudar essa pessoa, sabe? E aí, às vezes, eu me sinto mal de não ajudar. E a minha terapeuta, ela sempre fala... Meu, você tem que saber falar não. Porque, às vezes, você ajuda a pessoa e você se perna. Você se prejudica, sempre. Você se prejudica muito. Sempre. Então, eu acho que uma boa maneira de você tentar não ficar se sentindo mal de não poder ajudar a sua mãe é reduzindo essa ajuda. Tipo, ela te pede 500 reais e você fala... Mãe, infelizmente, esse mês eu não posso. Ou você pode falar que... Sei lá, de repente, você pode falar que você mudou de trabalho, alguma coisa, que seu salário já não é mais o mesmo. E oferece quantias menores até você falar do tipo assim... Olha, agora eu não posso mais. Porque se você tem... Eu acho que como você tem esse medo de não machucar ela, não deixá-la doente nem nada... Eu acho que você tem que ir reduzindo aos poucos. E aí, depois, tem uma hora que fala não. Não pode ser de uma vez. Não pode ser de uma vez, porque senão vai ser muito brutal. Exatamente. Na verdade. E porque eu acho que vai mexer com muitas emoções. Se realmente for uma mãe narcisista, se realmente for um rolê meio assim, vai mexer com muitas emoções na hora que você fala não. Então, tenta vindo bem. E aí... Não tem muito o que ser feito. Você não pode ser muito bruto. Porque senão ele vai ficar emprestando, 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 emprestando. Exato. O dinheiro que ele nem tem, que ele já falou que ele nem poderia ter emprestado. Não é milionário, como ele já disse. Ele já disse, mãe, eu não sou milionário. Então, é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Você gostou, Rubia, de participar aqui? Foi muito divertido. Realizei um sonho. Obrigada. Fala das suas redes sociais. Bom, gente, eu sou a Nosferótica, no YouTube Nosferótica BR, no Instagram Nosferótica, no Twitter, Lubia H. Não me siga no Twitter. Uma sugestão para você. Não me siga no Twitter. No Instagram, eu sou muito mais legal, muito mais bonita. No Twitter, eu sou tracheira. Mas é isso. Eu vou te seguir no Twitter agora. Se você quiser uma visão mais tranquila, mais engraçadinha sobre a subcultura gótica e sobre tudo que envolve o gótico, se você quiser uma visão mais leve sobre as coisas, pode bater um fone para mim. Eu respondo todo mundo. Eu sou muito legal. Ela é mesmo, gente. Sou muito firmeza. Bem acessível. Acessível. Sou bem acessível. Pode mandar as mensagens, pode mandar esses problemas que eu vou lá e resolvo. Mentira, eu não resolvo, não. Mas eu tento, tá? Então, me sigam lá nas redes sociais. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Fico muito feliz. Imagina, você é maravilhosa. Foi muito legal. Obrigada. Agradeço demais. E você é maravilhosa. E realmente, estava lá esperando o quê? No cemitério, só a gente chamar ela para ver. Eu estava no aguardo. Estava aqui na sua lapte. Na sua lapte. Estava pertinho. Mano, obrigada. E obrigada para todo mundo que ouviu. Quem estava com saudade de mim, eu te amo. Quem não estava, eu te amo também. Tá? Amo vocês, gente. Um beijinho. Tchau. 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 Tchau.